Mas eu não sou um grande institucional. Você faz o ar, o canal do oceano. Não, não, você não perde. O canal do oceano, o canal binário, o canal de abacamento, esses canais você não perde. Você pode atingir os militares usando coisas limerais. Na primeira demonstração que se atingem coisas limerares, no botão renum. Os próprios do chão. Não, Banking. E agora esse fogo de rádio, não custa no rádio, o senso quanto não é o rádio, o que ele fez a lé force da cultura, sete mil potentes, o que eu não ganha, vai ser mais grande. Não, ganhado. Não, não vai ficar. Os rádio do rádio, eu tenho capacidade. Uma questão que é interessante, que eu nunca vi, é o seguinte, é o quão rapidamente possível você vai precisar. É outra coisa, ou seja, qual que é a taxa de convergência, porque se aqui, eu sei que você vai precisar. na área de todos os países que o mundo é muito bom, outro problema tem muito bem, é um pouco mais rápido de forma de crescimento, então quanto a gente tem que fazer, antes mesmo em que o nosso país, já tem que ter uma boa 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 boa, mas quando o nosso país tem mais um pouco mais de até uma outra, para o povo irá falar no meu país, pois a gente tem que tomar uma boa 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 boa, milhares dos finosséticos vivendo o povo. Acho que tem um artigo, né? 0,0 no limite, né? É, o título é o resultado. É, exato. Já foi falado até. Tem algum conteúdo que eu vejo a maioria de códigos, de algumas classes, de códigos familiares, que sejam classes que sejam. Sim, sim. Desculpa. Os códigos do povo? Também. Tem mais, mexicano. também. Comentada. Se não, verão, não vai ser mais. Se ele, não vai ser mais. Pois é, seu número. O único número de 39 é o número. Um número de manteiga a um pouco de qualidade. Quando a luta, a forma inferior, a forma inferior, a forma inferior, que a forma inferior, a forma inferior, E aí você tem a quantificação usando o VerdeBump, faz o que você faz normalmente. Esses são os únicos reponentes que têm, talvez, nessa pergunta simples. E aí você tem a quantificação usando o VerdeBump, faz o que você faz normalmente. Você tem a quantificação, você vai chegar a esse código cativo, talvez não seja a identidade que está perdida assim. É isso. Não. O VerdeBump, faz o aluno com o modo de música que você tem, busca completa alguma área. É, é busca completa alguma área. No código aleatório, a complexidade, a quantificação, se você caminhou Nbits, você via Nbits é 2 ele vai sair. Então, você atinge a capacidade de acessência positiva com 1.000 pts, mas você modificar 2 elevados a 1.000 pts, você esquece, né, que esse comprador ligado com 1.000 pts. Talvez aí seja o 1.000 pts, mas você modificar 2 elevados a 1.000 pts, você esquece, né, que esse direita é, que o senhor, na morte, e, como você falou, no processo de qualificação profissional que você teve, eles têm essa alheatoria, pseudo-alheatoria, não alheatoria, mas pseudo-alheatoria. Fica um pouco pesado? Fica um pouco na paróquia, mas... Olha como você fala, é pra isso melhor de aonymidade? O que tá falando? Keseta de touched onenive. É como eu, por enquanto, os unsalnyares fr prendre na Paná é esse meio que o normal direito torná-lo, e somente na realidade daquela mas não nem sempre, depende da dimensão dos fatos. Nesses casos, o que não é um reticulado, pode imaginar que talvez um quadro datatórico possa atingir um empacotamento mais efetivo. É um pouco mais complicado nisso que você está pensando, porque se tornou um espírito, tudo o que é feito, esses empacotamentos, as esferas, as esferas, talvez, elas são detalhadas, mas às vezes dizemos muito, que um dos seus alunos a organização faz um efeito de exerciturar, mas como os dos anunos, Então, você tem que tocar bem com raça, você tem que definir, olha, as bobas máximas que você toca, elas são diferentes dos resultados de atleta, você tá vendo, né? Tá certo? Tem uma... Eterogenidade. Tem uma eterogenidade, que é pouco explorada, né? Uma das coisas que eu tô pensando, quer dizer, a distância mínima é assumida como um parâmetro universal. E não é um parâmetro relacionamento fraco, né? Quer dizer, você tem... Uma coisa que eu vejo aqui que tem... Você tem um quadro que tem 10 mil palavras de distância mínima, e depois você tem outro via distância mínima é 15. Mas é que eles sofrem uma data distância mínima. O resto vai tudo ir pra frente. A capacidade de efetuar o processo de erro, a garantia de compreensão de erro é... Não, mas a probabilidade de você praticar correto, não depende só da distância mínima. A distância mínima é, olha, até aqui eu te garanto. Agora, erro é uma coisa ameatória. A gente não tem como garantir que não cometerá mais erros. Porém, isso não acontece de moda. Por isso que os chamam, prefiro se dedicar a demonstrar a existência dos corpos. Eu tenho muito mais erros. Eu tenho muito mais erros. Está entendendo? Mas assim... Eu pensava interpensar bastante sobre essas coisas aqui. Porque você não encontra na literatura. Você não encontra, assim... Virou uma coisa assim como se fosse um... Você pensa no caso de canal específico, que é o caso binário simétrico. Você constrói uma métrica, que é a métrica de Kahn, que produz perfeitamente esse canal. Você, para essa métrica, se considera distância mínima, que determina o mundo de coisas, não tudo, e daí você usa a métrica de Kahn, que é a distância mínima, em qualquer circunstância. Mas, na verdade, totalmente uma circunstância deslocada do contexto. Eu não sei, pelo menos eu estou bem procurando, bem procurando, inclusive os filhos de idade, os filhos de gatos avançados. Você sempre introduz, é sempre... Não é cultura. Tem um grão de arbitrariedade aqui, sabe? Os estudos... Sim. Pessoal, mais alguém tem perguntas? Eu gostaria de agradecer ao professor Bom Lido. Agora a gente vai ter uma pausa para o Top Break, e às 13h40 a gente pode passar sobre ele. Eu gostaria de Warehouse, que está recebida para o Top Com déficric ότι tem uma pausa, e hips-o com de opostão com 40p, do PRamostão. Então, essa área ali, já começure. Estão a YouTuber com de États-P estão a curtir o kanispão com 41p, porque nessa área aqui há de Arnisdo em portão é nova.